Fala galera da Underclock, André Limas aqui de novo pra poder falar um pouco sobre o recap da rodada de domingo onde neste exato momento está rolando Sunday Night, então ele não vai ser falado, mas todos os outros jogos serão então vamos começar pelo primeiro jogo da rodada, entre New York Jets 17, Minnesota Vikings 23 um jogo que começou às 10h30 da manhã, um jogo em Londres, e assim, viagem desgastante para os dois times e isso pesou, tá? Mas primeiro falar um pouco sobre o New York Jets com um ataque que demorou a engrenar no jogo demorou a funcionar, o jogo terrestre de novo foi um problema, Brice Hall não consegue correr porque não tem uma linha ofensiva sólida não tem uma linha ofensiva que consegue abrir gaps para o jogo terrestre Bernal Alli também sofreu, não conseguiu o ganho de muitas jadas também nessa partida e com isso acaba deixando o Aaron Rodgers exposto, o Aaron Rodgers que não jogou bem, foi interceptado três vezes duas vezes foram passos forçados, uma numa islante e a outra foi numa rota dig barra in, como você queira chamar com o safety no fundo do campo, essa bola pingou para o safety e tudo e aí, bom, um jogo onde o Minnesota Vikings também sofreu um pouco com essa viagem você via que o desgaste pesou bastante, principalmente no final do jogo mas também o ataque foi assim, muito conservador muito, muito problemático também, algumas chamadas não tão boas assim mas ainda assim, o San Arnold conseguiu fazer com que seu time vencesse a partida um ponto interessante nesse jogo é que os turnovers pesaram tanto para o New York Jets perder quanto para o Minnesota Vikings deixar o New York Jets vivo mas assim, são fatores que acabam acontecendo durante a partida mas novamente o Minnesota Vikings com uma defesa dominante um ataque que só executa e consegue vencer a partida bom, antes de continuar, não se esqueça de comentar, compartilhar e curtir este vídeo e os outros vídeos do On The Clock não se esqueça também de virar membro, tá? é um fator muito interessante e muito importante para nós com isso, vamos para o segundo jogo deste domingo Chicago Bears 36, Carolina Panthers 10 bom, Carolina Panthers volta a jogar mal o Chicago Bears que volta a jogar bem a gente vê um Caleb Williams jogando muito bem desde que estreou, esse foi o melhor jogo do Caleb Williams um Caleb Williams com 304 jardas, dois passos para TDs um jogo muito sólido a gente viu também um DJ More enfrentando seu ex-time pela segunda vez enfrentou na última temporada enfrentou nessa temporada teve lei do ex, marcou TD nós tivemos também o DeAndre Swift correndo muito bem então esse trio ofensivo que foi um fator interessante para esse time de Chicago vencer a defesa também jogou muito bem o Andy Dalton teve muitos problemas mas assim, a defesa do Carolina Panthers de novo exposta de novo apresentando seus problemas de novo uma secundária batendo cabeça então, um jogo onde o Chicago Bears ele vence mostra um time mais sólido mostra cada semana que vai evoluindo e vai mostrando que pode ser um time bom no futuro e isso é importante para os torcedores do Bears que estavam em terra arrasada e é importante para o próprio Caleb Williams e os jogadores que estão lá sabe? porque mostra que essa resiliência esse trabalho que está acontecendo está surtindo efeito e o cara lá na pente, esse perdão acaba sofrendo um pouco mas, mesmo assim é... a evolução que vem acontecendo vamos dizer assim ela estagna nessa semana acaba dando uma estagnada e com isso é... sofre esse placar de 38 a 10 que foi assim é... lamentável mas vamos para a próxima um jogo Baltimore Ravens 41 Cincinnati Bengals 38 um jogo que foi para o overtime um jogo onde os dois quarterbacks jogaram muito bem Joe Burrow fez um bom jogo o Amar Jackson fez um ótimo jogo também é... assim cara as duas defesas não foram tão bem eles conseguiram alguns pontos interessantes mas muito erro de tackles principalmente do lado de Cincinnati em alguns momentos dava para ver que dava para conseguir um sex em cima do nosso querido Amar Jackson tinha momentos também que você via que a defesa de Baltimore perdia tackle em campo aberto e isso dava chances tanto para o jogo terrestre quanto para as recepções ganharem jardas a mais mas assim um jogo onde os ataques se prevaleceram um jogo onde a gente viu o jogo terrestre também do Baltimore prevalecer de novo o Derek Helm correndo bem inclusive correu bem no último drive onde deixa o Justin Tucker próximo do 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 goalpost próximo da endzone para conseguir chutar para vencer o jogo no overtime faltando um 51 mais ou menos foi um chute de 24 jardas inclusive foi uma big play do nosso querido Derek Helm um jogo onde os dois ataques se prevaleceram como eu falei e é importante a gente ver isso é importante a gente ver a evolução desse ataque do Sinari Bengals mais uma defesa problemática e de Baltimore um time que vai mostrando que é um time pré-playoffs é um time que vai causar problemas na pós-temporada para os seus adversários e foca em levar o Super Bowl próximo jogo um jogo interessantíssimo Jacksonville e Jaguars 37 Indianapolis Colts 34 um jogo um jogo que era dito como um jogo fácil para o Colts mas muitas coisas a galera esqueceu principalmente o fator que o time do Colts estava com muitas lesões sem Anthony Richardson sem Jonathan Taylor sem seu center titular e isso pesou no final tá a gente viu um Jacksonville e Jaguars jogando bem mostrando que tem poder ofensivo o Brian Thomas com conexão com o Trevor Lawrence com conexão com o Brian Thomas isso é importante porque é um calor que vem para poder dar um gás nesse ataque a gente viu também o Trevor Lawrence discutindo com o Gabe Davis ali na sideline é algo que não é muito legal de se ver mas aconteceu mas mesmo assim isso deu uma conexão maior para esse ataque esse ataque precisava dessa chacoalhada precisava sair da passividade que estava e fazer com que esse time jogasse uma defesa ainda problemática o Joe Flacco conseguiu jogar até que bem dentro das suas limitações dentro dos seus problemas e dentro dos problemas que esse time mostrou ter né do Indianapolis Colts um jogo terrestre que não mostrou muito ser muito efetivo mas ainda assim não dá para tirar os méritos da vitória de Jacksonville e de Águas que sai de nenhuma vitória na temporada estava com 0-4 consegue a primeira vai para 1-4 então importantíssimo resultado para Jacksonville começar a esse trabalho de reconstrução durante a temporada tá bom próximo jogo Buffalo Bills 20 Houston Tetsons 23 um jogo onde se Jay Strauss joga muito bem Josh Allen joga terrivelmente mal acertou só 9 passes na partida um jogo onde a gente viu um ataque de Buffalo sofrendo bastante um ataque de Buffalo onde sofreu com a defesa do Houston Tetsons Tetsons simplesmente dominou e conseguiu vencer tá conseguiu vencer bem claro o placar ele é um pouco mentiroso a gente tem que falar sobre o Fairbairn que conseguiu acertar um chute no final mas assim se você olhar no bruto se você ver o jogo no bruto você viu um Houston Tetsons jogando muito melhor tá e cara fator interessante também uma coisa que não costuma acontecer tanto o Nick Collins wide receiver do Houston Tetsons eles marcam um belo TD uma big play e nessa big play ele conseguiu basicamente se lesionar com um tendão logo após o TD e saiu do jogo e aí depois o Stefan Diggs também fez uma boa partida não teve a lei do ex mas conseguiu ainda assim mostrar pra que veio conseguiu muitas jardas e causaram desconforto na defesa do seu ex-time tá bom próximo jogo um jogo extremamente bizarro um jogo entre Miami Dolphins 15 New England Patriots 10 um jogo onde os dois quarterbacks jogaram mal tanto o Brisset quanto o Rutley os dois quarterbacks tiveram um jogo pra se esquecer e venceu quem correu mais Miami Dolphins correu mais Miami Dolphins não botou tanto assim seu quarterbacks exposto claro como eu falei ele jogou mal mas ele ainda assim passou só que não passou tanto quanto o nosso querido Jacob Brisset e isso faz com que o time do Miami Dolphins vencesse mas cara teve de tudo nesse jogo teve interceptação teve fumble teve punch bloqueado de maneira bizarra teve de tudo tá então assim um dos piores jogos dessa temporada eu acho que dificilmente vai ter um outro jogo tão feio quanto esse uma vitória pra Miami se manter vivo durante a temporada vamos ver como que o Tua vai voltar após essa lesão de concussão mas é uma vitória importante pro Nigel Patriots é uma vitória muito preocupante porque é um time que tá em rebuild mas ainda assim era um time que era dito mais forte do que o Miami Dolphins e conseguiu bizonhamente perder a partida é isso e aí nós vamos para o próximo jogo Washington Commanders 34 13 Cleveland Browns um jogo onde o DeSean Watson um jogo onde o DeSean Watson teve sete secs sofridos ou seja foi derrubado sete vezes uma defesa do Commanders que dominou o ataque adversário uma defesa que foi assim cara eles pressionaram o jogo inteiro eles causaram desconforto o jogo inteiro eles causaram problemas pro DeSean Watson pro jogo terrestre e pra todo o ataque como no geral do Cleveland Browns o jogo inteiro o ataque do Commanders novamente joga bem o Brian Robinson de novo faz uma grande partida o nosso querido J.D. Daniels vai se provando que é o calor ofensivo do ano a cada semana vai mostrando uma evolução vai mostrando que tá confortável com esse playbook do Cliff Kingsbury e vai se provando ser um quarterback sim de NFL não é à toa que ganhou o Heisman na última temporada fico muito feliz disso porque eu gosto de LSU sou torcedor declarado de LSU então cara fico feliz de ver ele jogar bem e assim o ataque do Commanders é um ataque que a gente já pode já falar que é um ataque bem desenhado um ataque bem montado e que vai causar problemas pra muitos times da NFL dito isso tudo a gente tem um Cleveland Browns que a defesa não conseguiu produzir absolutamente nada ela foi engolida pelo ataque do Commanders como falei já sobre o ataque também foi engolido pela defesa do Commanders um time do Browns sem reação nenhuma e que vai a cada semana tendo seus jogadores mais desanimados e cara os problemas vão assim passando pros lados e começando a engolir a franquia como um todo dito isso tudo um placar que só reflete a diferença atual dos dois times bom e agora a gente passa pra segunda perna de jogos Las Vegas Raiders 18 Denver Broncos 34 uma vitória consistente de Denver um jogo onde a gente tem o Gardner Mitchell sendo substituído pelo Eden O'Connell depois de uma pickseats de 100 jardas do Pects Surtain o Surtain que cruzou o campo e fez que o Eden O'Connell voltasse a campo depois de alguns jogos longe ele que foi bancado pelo Gardner Mitchell mas não tem mais condições de Gardner Mitchell ser titular nesse time não tá jogando bem não tá conseguindo fazer com esse ataque renda o Eden O'Connell também não entrou bem 20 tentativas de passe 10 acertados mas não chegou nem a 100 jardas chegou a 94 jardas se eu não me engano então assim um ataque que não é só esse problema claro sem o Adams que tá lesionado vai ser trocado isso já é certo mas mesmo assim esse time do Rayless mesmo com as lesões é um time ruim é um time fraco é um time cheio de buracos é um time cheio de problemas é um time que também tá no rebuild não adianta não aceitar isso tem que aceitar e começar a trabalhar através disso dito isso tudo do outro lado tinha um Denver Broncos que não quis saber Bonitz faz um jogo sólido de novo fez um jogo onde ele executou o que tinha que ser executado tá uma partida também boa do jogo terrestre como um todo do Denver Broncos a rotação foi muito boa no geral um jogo onde Denver Broncos não teve sustos e dominou do início ao final seu adversário bom próximo jogo Arizona Cardinals 24 23 49ers começar antes de qualquer coisa falando sobre esse jogo que Jack Moody ele saiu lesionado tá num kickoff ele foi dar um tackle no um tackle no DJ Dallas e acabou saindo dele lesionado não voltou mais é isso também pesou e fez umas mudanças no gameplay do nosso querido Kalishaner e não só do gameplay mas também de tomadas de decisão provavelmente o 49ers venceria esse jogo se tivesse o Moody mas não existiu se existe o que aconteceu e o que aconteceu foi novamente o San Francisco 49ers é derrubado por si mesmo chamadas contestadas no final do jogo de novo é tomadas de decisões estranhas de novo claro volto a repetir isso é por conta da falta do kick mas ainda assim problemas que não podem acontecer que cara você tem que ter a ideia do seu plano de jogo bom vamos para o próximo jogo Green Bay Packers 24 19 Los Angeles Reigns um jogo onde a gente teve algumas situações bizarras mas principalmente Jordan Love jogando bem Jordan Love começa meio oscilante sofre uma interceptação bizarra dentro da endzone tentando jogar bola fora e causa uma pick-seat de 4 jardas mas num todo ele consegue jogar uma partida sólida consegue fazer com que seu ataque funcione consegue fazer com que o seu time não perca isso é importante e depois da lesão ele vai mostrando que ele está bem sabe está com confiança na sua pisada em ficar o pé para poder dar o passe no seu trabalho dentro do pocket no seu trabalho de pés e cara principalmente sua mecânica de passe não foi afetada por conta da lesão isso é muito importante para o quarterback porque a sustentação para dar um passe é literalmente você fincar os pés e você ter essa essa confiança nisso é importantíssimo a gente também viu o Matt Stanford oscilante na partida fez uma partida ok não fez uma partida mirabolante mas ainda assim conseguiu fazer com que o seu time continuasse vivo mas a falta de jogadores ofensivos a falta principalmente de recebedores pesa no final pesa e pesa muito e isso faz com que a defesa do Green Bay Packers cresça no final da partida porque por talento de um lado por talento do outro vai vencer o time que está 100% o time que está sem lesões praticamente que é o Green Bay Packers que tem uma defesa fortíssima ainda se ajustando ao novo sistema ainda se ajustando ao novo coordenador defensivo que veio de Boston College agora para a NFL e aí bom dito isso tudo uma vitória consistente de Green Bay uma vitória onde Green Bay continua vivo nessa briga para o playoffs e inclusive por ser campeão de conferência e divisão também bom para finalizar último jogo New York Giants 29 Seattle Seahawks 20 um jogo que eu prefiro começar do final para frente para trás um jogo que eu prefiro começar do final e depois ir até o início um jogo onde a gente viu ser decidido por um fio de gol bloqueado onde iria ser empatado pelo Seattle Seahawks o fio de gol é bloqueado retornado para TD e causa sim a vitória do New York Giants bom o New York Giants que tem o Daniel Jones jogando bem isso é interessante os recebedores nesse jogo diferente das últimas semanas não droparam tanto o treino com o receiver coach funcionou nessa semana parabéns selinho de parabéns é mas assim um time do New York Giants que mostra que cara dá não um time tão ruim quanto parece enfrentou um adversário bom que é o Seattle Seahawks um adversário que oscila dentro da partida um Daniel Smith onde consegue fazer bons passes conseguir boas conexões mas em alguns momentos acaba sofrendo contra a defesa do New York Giants a defesa do New York Giants também oscilou bastante na partida em alguns momentos fez uma boa jogada na outra ou sofre uma falta ou basicamente deixa um buraco no meio do campo para um recebedor livre o jogo terrestre do time do Seattle Seahawks pecou foi muito pouco chamado senti falta isso também pesou para sua derrota e a gente viu um jogador aparecer muito que é o nosso querido Tyrone Tracy running back vindo de Burdu nesse último draft cara ele correu muito bem pode ser o running back número 1 o Singletary não jogou nessa partida e aí ele foi o running back número 1 e jogou melhor que o Singletary nas últimas partidas somadas passou de 100 jardas conseguiu fazer um bom trabalho terrestre conseguiu dar uma tranquilidade para o Daniel Jones assim esse time tem um futuro mas ele peca nas oscilações ele é travado por isso se ele não oscilasse tanto iria mais longe essa é a história do New York Giants e bom essa também é a história de tudo que aconteceu no domingo eu espero que vocês tenham gostado novamente não esqueçam de curtir compartilhar comentar e óbvio virem apoiadores do nosso querido On The Clock porque cara a gente tem conteúdo de tudo tem conteúdo de college tem conteúdo de NFL e é tudo da melhor qualidade dito isso tudo até uma próxima valeu